Chegamos ao 16º dia de buscas pela jovem Isis Vitória e neste sábado a polícia continuou fazendo varreduras na região onde o celular da jovem e do suspeito emitiu sinal pela última vez. A polícia acredita que além do vigilante Marcos Wagner, principal suspeito, mais duas pessoas estão envolvidas no desaparecimento de Isis Vitória. Uma delas a polícia já identificou. Trata-se de um morador da Vila São José, na região de Tibagi. Essas pessoas estão sendo mantidas sob sigilo para não atrapalhar as investigações. As buscas deste sábado foram intensas e contaram com cães farejadores e várias equipes do corpo de bombeiros e da polícia, com drones de alta resolução para localizar a vítima. No entanto, até o momento, a polícia não tem nenhum vestígio da jovem. É como eu falei anteriormente, se as outras duas pessoas envolvidas cooperarem e revelar o que aconteceu com Isis Vitória, será mais fácil para a polícia encontrá-la. Caso contrário, se depender do Marcos Wagner, ela não será encontrada, porque ele não parece ser do tipo que entrega o jogo. Mais informações a qualquer momento aqui no blog da cidade.